Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. A escavação é uma das ferramentas arqueológicas mais consagradas pelo tempo para compreender os processos do passado humano. E certamente representa algo muito importante que é atribuído a uma área específica da arqueologia. A escavação e o tratado histórico são as únicas fontes de referência que revelam os prósperos florestimentos locais históricos, cuja localização acabou se perdendo com o tempo. Mas suas existências são reveladas pelas lendas e mitologia. Então eu separei algumas cidades aqui para que vocês conheçam também. Dolavira Gundjarat É uma das cidades da civilização do Vale do Indo e o maior sítio arqueológico da Índia. É localmente conhecido como Kolada Timba Pratim Mahanangar do Tavira. E foi descoberto esse local em 1967. E é a sociedade arqueológica da Índia que faz escavações nesse local. Vijay Nagar Karnatka Situa-se à margem do rio Tungambhadra E é um dos locais do patrimônio mundial da Unesco, como as ruínas de Rampi na Índia. Mas a poluição de carros e as excessivas construções tem ameaçado essas ruínas. Já foi uma importante cidade do império Vijayanagara que governou o sul da Índia. Pumpurrar, em Tamil Nadu Situa-se às margens do rio Kavere E é uma das mais antigas cidades portuárias da Índia E era chamada na época de Kavere Patinam Foi também a capital dos reis da dinastia Tchola E de acordo com os arqueólogos Essa cidade foi arrasada em 500 depois da área comum. Maziris, Kerala É uma cidade perdida na antiga Índia Situadas às margens do rio Periar Os arqueólogos descobriram vários artefatos pertencentes A países tais como Egito, Iêmen, Romano, Ásia Central Que revela a conexão com o mundo exterior Lothal, Gundjarat É uma cidade importante da civilização do Vale do Indo Descoberta em 1954 Durante as escavações, os arqueólogos revelaram que a cidade foi destruída pelas inundações No entanto, as paredes e plataformas, poços, ralos, pavimentos ainda são visíveis Kulimbangam, Rajasthan Está localizado em Hanumagarth, no Rajasthan Segundo os historiadores, foi a capital da província da civilização do Vale do Indo Essa cidade tem altares de fogo E é considerado que aqui foi o primeiro campo que foi arado no mundo Surcotada, Gundjarat Ele está localizado em Kuntj, Gundjarat Os arqueólogos encontraram restos de cavalos e montículos cobertos pelo solo De Laterita Vermelho De Laterita Vermelha Foi descoberto em 1964 Por Shri Jagat Pachi Um arqueólogo indiano Duaraka, Gundjarat Eu já fiz um vídeo sobre Duaraka aqui no canal É uma das cidades mais sagradas da Índia Acredita-se que essa cidade tenha sido submersa seis vezes A escavação do lado marítimo de Duaraka Trouxe à luz assentamentos submersos em um grande cais Construído de pedras e âncoras de pedras triangulares Com três orifícios Patadakal, em Karnatka Situa-se à margens do rio Malapraba Em um dos locais de patrimônio mundial que fica na Índia O templo Virupaksha é um dos destinos turísticos populares Que foi construído pela rainha Lokamahadevi em 745 Para comemorar a vitória de seu marido Depois de uma grande guerra